Quando fazer eras ou protobust pra Diana, depende de quão difícil sua lane é, vei. Tipo assim, se for contra uma Syndra da vida, tu vai roubando. Mas tem matchups que é ganháveis, assim. Acho que eras mais difíceis são, sei lá, Zou e Syndra, assim. Tu acha de N? Cara, N é um champion muito merda, vei. Tipo assim, presta pra você aprender, se você for iniciante, assim, no mid. Pra você aprender o básico, assim, tá ligado? Você foi um dos primeiros monos que pegou a challenge? Não, não, não. Peguei a challenge era season 5, eu acho. Eu caí com cara bom de Riven, acabou, o jogo só agradece. Nossa, cara bom, cara bom. Cara bom, sério, que já posso jogar com o pé na mesa, hein. Porque parou de jogar difícil, mano, porque é um champion muito valoroso. Porque não tá jogando a mais na rank 1, eu quero botar essa aqui no top 2. Daí eu vou aquela pro top 1, daí eu fico top 1, top 2. Se estudou todas as matchups do jogo? Assim, tem que meio que saber todas, mas eu aprendi mais jogando, tipo, contra mesmo. Porque eu jogo um beat solo que eu perdi. Nossa, olha a compra dos cara. Nossa, pior é que a Kari desse jogo aqui é troto, hein, velho. Não vai dar pra não dar a Kari, não. Não, tryhard, velho. Vou ter que mandar um... O que que eu pego, velho? Não, tem que ser tryhard, velho, sei lá o que você vai pegar também. Cara, eu não sei o que eu pego, pra ele dar zoe, velho. Zoe? Sério, eu pedi pra jogar com o pé na mesa, tá ligado? Nossa, impossível pegar a Kari desse jogo, velho, sério. Porra de a Kari, cara, de onde você tirou a Kari, velho? O cara que deu sub e pediu pra jogar de a Kari, tá ligado? Ah, sub e minha pica. Pantão é muito lixo nesse jogo também, velho. E meus PDL que se foda, trigo. Como assim, cara? A Kari é de boa. Cara, sabe o que era bom esse jogo, cara? Deixa eu pensar aqui. Echo. Nem foda, não. Echo é de boa. Veiga? Nossa, veiga, velho. Que veiga? Veiga contra a Syndra, seu maluco psicopata. Ah, não, velho. Tá doido? Isso é louco, velho. É bom aqui, tá fazendo sério, velho. Deixa eu pensar em outra aqui, então. É, veiga contra a Leona também, cara. Não é da hora. Vai ter que jogar de Kicks. Chogar. Que chogar, tá louco. Tá louco. A Kari, mano, me bronca, velho. E a Syndra também. Que bronca o quê, parça? A mina não vai nem se mexer. A Syndra me espanca, cara. Tá louco? É, tu ira ali, velho. Zoe é bom pro Lolo? Sim, é ótimo. Zoe é roubado, velho. Não importa o L. Por que Fizz é tão horrível? Mano, porque ele dá pouco dano na lane e é muito fácil de você abusar dele. Tipo assim, é muito difícil de você ganhar as trocas, é difícil. Se você souber jogar contra. Tipo, a única genara que ele tem é a level 3, assim, ou desviar de uma skill sua com E, mas você pode ficar matando ele no ataque básico literalmente. Eita, porra. Os caras tão enro de envidia aqui, velho. Ah, os caras. Vem aqui, bota a ward de você aqui. Aí, vim. Como é que o cara morreu ainda? Você quer guardar aqui? Sim. Vou guardar então. O Lolo, o Lolo, o Lolo, o cara ali, cê viu? Eu vi. Pera, pera, pera. Ah, o cara morreu, velho, meu deus. Quero o cara. Ah, isso o cara sumiu. É o cara inteligente, velho. Que isso, velho. Seu úpue fodeu. É bom, o bom é dar uma long pro cara. Sim, uma long ali pra uma cara da Leona vai ser bom. Mas eu vou forçar o trade side aqui, a pop tá aqui. Tá, a Saina tá bem low. Você matou ela? Matei. Mas eu não tenho art pra fazer play. Tá de boa, olha a visada da Saina. É o bot tomando dive ali, né? O top foi solado. Fiz bad. Preciso dar B, velho. Ai, velho. Nem fudendo, velho. Nossa, eu vou fazer uma artimanha aqui, ó. Que que esse cara tava aqui, velho? Nossa, mano. Tomando o cu, hein? Mano, é sé loco, velho. O cara tá gridando full ali no top, velho. Que isso? Bora aí. Vem, cara. Eu não sabia que ele queria puxar, velho. Ai, meu filho. Nossa, velho. E o cara é muito bom, velho, esse ali. Esse cara é bom. Ah, não. Tá já. Vem, o cara é bom demais, velho. Tô falando, vou virar o olheiro quando eu parar de jogar, velho. O bot tá no bounce, tá ligado? Tipo assim, eles vão tomar gank se eu não for lá, mas... Tu dá cover comigo? Porque acho que eu não ganho. Tô. Beleza. Um... Um... Ele sempre, ele sempre vai puxar essa wave, pô. Acho que é uma planta que ela está lóa, velho. Acho que é uma planta que eu vou errar. A pop tá lá, velho. Assim... Matei aqui também, ah. Cê é louco, velho. Ó, Sider, ó Sider. Cara, ele tá no duelo insano aqui, velho. Ô, sobe na side aqui, alguém? Eu subo, eu subo. Sai, sai, eu mato. Tem ward? Você tem ward? Não. Caralho! Só um duelo, viata. Vai morrer pra mim, tá ligado, né? Vai morrer pra mim, só da Chase. Cadê ela? Ah, foi pra mim, né? Acertei. Nossa. Sério, nunca. Por aqui eu rolei o cara ainda, mano, mas faltou o dano. Nossa, olha ali o bot, Avenger. Que que é isso? É no 2e2 mesmo, padrinho. Sério? Olha só ele. Não vamos nada, olha lá. Não tem que puxar aquela não. Então a Pop tá aí. Que isso, velho. Os caras tão fightando ali ainda, porra. Nossa, a Pop tá ali aqui, meu. Nossa, eu fui broncado, velho. Dá slip? Tô aqui. Ele tem coisa ainda. Que? Que? Não para não? Nossa, velho. Não para. Eu tô sem mana, velho. Não dá pra fightar isso, não. Ai, cara. Qual a chance? Mano, eu jurei que meu slip ia parar o bagulho. Eu também achei, cara. Isso aí ia dar um Q. Sim. Q flash RQ no caso. Fisquei dele. Bagulho doido, tá ligado? Mas não deu certo. O bot morreu de novo. Meu Deus, isso aí. Sério. O bagulho tá complicado. Saiu vivo ainda. Não dá pra fazer play nesse cara aí tudo. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Vai ter Drake um minho e meio, velho. E a boa é matar essa boa Shirene aí. Sem na mal. Nossa. O que é isso aqui? Nossa, os caras tão morrendo ali de vida. Ou não? Peguei. Nice. Matei. Me ajuda na Syndra, me ajuda na Syndra. Me ajuda na Syndra. Ajuda, ajuda. Peraí, vem pra mim. Flash. Eu posso ir, eu posso ir. Se tu acertar, eu pego, velho. Eu tô sem energia, velho. Calma. Ai, to meio stun, velho. Nossa, eu não tô aqui, velho. Mas acho que não tem assinado não. Vai deixar ele se matar aqui pela torre. Eu tô meio exhaust, velho. Sadra low. Eu acho muito desnecessário isso aí, velho. Ih, garoto. Não, 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 não. Ai, velho. Ninguém morre. Que triste. Cara. Ninguém vai morrer, velho. Ah, também está. Matei, foda-se. Boa. Nossa, eu ia morrer ali, velho. Um P com o meu Q, velho. Tá suave, tá suave. Uh. Quase esse pico, né, não. Acho que a Sadra morreu. Morreu. Ah, vou bater T2 aqui, velho. Ah, eu levo pra vocês aí. Depois o rotabot. Acho que... T3 também. A Pop tá atrás da gente. Eu vi, eu vi. Mas não faz nada, não. Leva aí, porra. Que isso? Vou dar um dano nela. Toma. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Tá sem flash, tá sem flash. Ó a Leona. Foda, hein. Foi. Vai, rapaz, sacada, velho. Seteu muito forte. Eu vou meter o pé. Caralho, aí. Meteu o louco, velho. Sério, já tá bom pra caralho, velho. Cara, o bagulho só tem a Carissa só, velho. Porra. Como que mata ela, velho? Esperar os itens da Irelia aí, spa, velho. Esperar a Defendence dela, isso aí. Pra ver se ela mata. Cara, o problema é a Pop com a Leona pra entrar no bicho ali. É, se a Pop ficar do lado da Carissa é impossível. Tá morto. Eu sabia que eles iam vir aqui. Ah, se a Levine embaixo tá de boa. Ah, sai ainda da B, velho. Tá dando B, não. Vou jogar no coin flip esse bagulho aqui, tio. Porra. Ele fez seu bagulho, Kalista. Eu sei. É, Pop vai dar W ainda, cara. Fica doido. Dá pra vocês tentar, porra. Ué, matou a Syndra. Meu Deus. Ah, eu dei, smitei ainda, velho. Quase. Ah, foi quase, tá ligado. Nossa, fechou o GA. Ah, acabou, acabou, acabou. Cara, como que a gente mata esse cara? Impossível. Já é impossível de matar uma vez, que a gente irá duas. Eu vou fazer a minha, vou nem fazer GA, velho. Eu vou fazer a defidência e tento atancar os bichos, velho. Aí, o cara pegou a defidência. Só progresso agora. Mais uma vez é meu rabadão. Ah, então vamos chamar no scale, joga pra sul. Por essa sul aí, velho. Ah, eu vou chorar, velho. Não é foda-se não, velho. É foda-se. Corre dos caras. Dá uma corrida cada um, velho. Dá pra correr assim. Eu choro é até do pé, velho. Ah, louco. Assou. Assou é boa pra nós. Ô, louco. A gente vai tomar do engage aqui, velho. É mesmo. Corre, velho. Corre. O bom objetivo. O bom é que tem uma churária pra correr, velho. Correr dos caras. Vou dar uma incomodada, vou dar uma incomodada. Não deixa resetar não. Olha aí o cara dando B, velho. Esse tá pedindo demais. Nossa, ele deu B, pô. Ó. Massa, corre, velho. Ó o cara. Nossa, fodeu. Ai. Dá zip. Nossa, morreu aqui. Bate certo? Ai, morreu aí. Complicou. Ai, fodeu. Porque nós morreu aqui também, tá ligado? Nós morreu aqui também. Se vocês morrem aí também, aí fodeu. Ai, o cara errou na hora, velho. Nossa. Ai, fodeu aí, ó. Ai, velho. Faltou dedo aí no... 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 Ó. Solu, viado. Isso aqui é o que eu tô pensando, velho. É um raio de esperança, velho. Valeu, velho. Matar essa Akarista aí, viado. Tem que... Mata a DC é muito roubada, velho. Como é que a DC... Cara, eu boto fé que o cara ca... Entenha o cara caindo, velho. Tá de boa. É saideira desse Baron aqui, tá ligado, né? Ó lá, ó lá. Ó lá o quê, doido? Vai morrer. Ô louco, velho. Ô louco. Ó essa Leona. Mata ele. Ó. Dei slip. Cê louco, sem QSS. Vai morrer. Vai nada. Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Nossa, o boss morreu, o boss morreu, o boss morreu. Caralho. Sonei o Diego, sonei o Diego. Mata. Mata ele também. Faz o Baron, faz o Baron. Faz o Baron. Não tem wave, patro, hein? Cê é louco se falar que eu não quebrei essa pop no soco pela... Nossa, viado. Eu acertei a bubble do sucesso aqui, velho. Só agradece. Pior que agora tô esperançoso, velho. Pior que agora ela perdeu o GA, perdeu a... Perdeu a confiança também. Perdeu a confiança, perdeu o flash, perdeu foi tudo. Mano, é só a gente não tomar engage que o jogo vai acabar, juro por deus. Ó. Nossa. Uff. Sério, pior que essa aí foi no 3d5. Perdeu, achei. 3d5. Ai, caralho. Pop untou, viado. Que isso? Apareceu só um míssil aqui, viado, ó. Sai, galera! Sai! Sai! Mate o pé, padre. Joga... Joga no psicológico agora. Joga nas waves. Pressão, pressão. Era pra cê ter ido bot ver aí, ô, sério. Foi de bot. Vamos meter do Seed aqui, ó. Vai jogar em 2 waves aí. Tá de boa, cara. Dá pra... Aos poucos. Aos poucos. De pouco em pouco, tá ligado? Ai! Nossa, não posso dar... Sai, sai, sai. Essa leona aí me incomoda. Flex, se eles contestarem... Vão pro top e eu faço o Drake? Será? Nossa, a Irelia vai morrer. Fodeu. Nossa, velho. O Drake é nosso. Fodeu, 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 fodeu. Valeu. Matei Irelia! Pô, matei a... Só agradece. Matei a Seedra, não morreu. Sucesso. Ai! O cara lutou em mim, gato. Vamo rushar a barra? 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 Foda-se. Vamo rushar o mid aqui, velho. Vamo rushar o mid aqui, velho. Mano, vem que é ganhar esse jogo nos 50 e 50. Cê tá ligado? Vamo fazer uns 50 e 50 aí pra cê ver se eu vou ganhar hoje. Faz aí, faz aí. Caralho, que porra de galinha é essa, velho? Ó essa leona aqui dando a cara, irmão. Só. Não, é. A carista aqui tá dando a cara full. Ó! Chutei, chutei, só que tá dando a cara full. Aaaaaaaaah! Meu Deus do céu, que porra é essa?! Xeloco, sério. Hiro Momish, Xeloco. Nossa senhora! É um Ombo Comba isso aqui, ó. Vai aparecer no vídeo de Ombo Comba. Caralho, o Paebo, o Paebo, o Paebo, o Paebo, o Paebo, o Paebo, o Paebo... Esquece. Esquece? Ai! Caralho, velho. Agulho doxo. Solo aqui. Ai, eu cheguei. Vocês perem, seus lixos. Aqui, ó, vai tomar no flash. Meu, o botnime é a Boozer, tá ligado? Peguei! Eita porra, bagulho doido! Cê é louco! Vamos ao combo, vieto! Bagulho doido! Tchau, tchau!